Bom dia aos nossos colegas do atendimento básico de saúde. Bem-vindos a mais um webmeeting da SOSESP em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Eu sou o Roberto Giraldo, sou médico do Instituto do Coração e do Hospital Albert Einstein. Eu estou acompanhado aqui do Dr. João Fernando, que também é médico do Instituto do Coração e professor da Faculdade de Medicina do ABC. E do Dr. Roberto Bet, que é o coordenador do Centro de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD. E hoje nós vamos dedicar essa reunião basicamente à discussão de diabetes e o seu tratamento, principalmente na atenção primária. Eu vou passar a palavra ao João, que vai nos fazer uma pequena apresentação e nós vamos ter uma discussão bastante informal, não é isso, João? Isso. Olá, bem-vindos a mais essa sessão aqui do Admito e SOSESP para a Secretaria de Estado de Saúde e os Conselhos Municipais de Saúde. E vamos falar então desse tema, que é um tema extremamente relevante, que é o diabetes. Por que o diabetes é tão importante na nossa prática? Um aviso importante para vocês é que todo o nosso bate-papo vai estar baseado em alguns documentos. E são documentos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde e documentos das principais sociedades científicas relacionadas ao tema diabetes. São documentos que vocês podem tranquilamente acessar e que são de acesso livre e gratuito. Por que o diabetes é tão relevante? Um dos motivos é porque existem muitas pessoas com diabetes. E no Brasil existe muito diabetes. Então, como vocês podem ver nas projeções atuais da incidência de diabetes no mundo, o Brasil está entre os cinco países do mundo que mais tem diabetes. E estima-se que no Brasil, atualmente, nós devemos ter mais de 10% da população com diabetes. Isso varia um pouco de região para região, de características em algumas comunidades, mas quer dizer que muita gente realmente é diabetes. E o diabetes traz um impacto muito grande, tanto em qualidade de vida como em mortalidade. Como vocês podem ver, no mundo, o diabetes está, por si só, entre as 10 principais causas de morte no mundo e dentro das suas complicações, no caso das complicações vasculares, colaborando fortemente para aquelas que são as principais causas de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares. E isso também se repete no Brasil, onde o diabetes colabora com um terço das mortes, que são doenças cardiovasculares, e ele sozinho se relaciona a mais de 5% das causas de morte no nosso meio. Então, ele já é um problema de saúde muito, muito, muito importante, que deve ser abordado de forma agressiva. E se vocês percebem, na prática de vocês, que vocês já atendem, já se defrontam com muitos pacientes diabéticos, isso vai aumentar nas próximas décadas. A projeção que aumente a quantidade de indivíduos diabéticos no nosso meio, e alguns dos motivos, entre eles, é o envelhecimento da nossa população e a questão da epidemia de obesidade que atinge o Brasil. E aí nós entramos agora, então, numa situação bem interessante, uma discussão muito interessante aqui com meus colegas. Estamos falando de uma doença extremamente prevalente, uma doença que traz muitas complicações, inclusive morte. E a primeira pergunta seria em quem que eu devo procurar diabetes? Bete, diga aí pra nós a opinião do endocrinologista. Quem são os indivíduos que nós devemos fazer o rastreamento do diabetes? Bom dia a todos que nos assistem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós vamos dividir em indivíduos com idade acima de 45 anos, você deve pesquisar, fazer pelo menos uma glicemia de jejum anual nesses indivíduos. E naqueles indivíduos com idade menor que 45 anos, nós vamos rastrear os fatores de risco que podem colaborar com diabetes. Ele já tem um pré-diabetes, que é uma glicemia de jejum entre 100 e 125. A história familiar é bastante importante, principalmente em parentes do primeiro grau, pai, mãe e irmãos. A raça, a etnia é maior na raça negra, nos hispânicos. E os índios Pimas, nos Estados Unidos, que praticamente a diabetes lá é endêmica. Mulheres com diagnóstico prévio de diabetes gestacional, indivíduos com história de doença cardiovascular, principalmente a doença da artéria coronária, hipertenso. Indivíduos com fatores de risco, com HDL, colesterol menor que 35, ou triglicérides macro 250. A síndrome dos ovários policísticos, como hoje nós consideramos que é até uma síndrome de resistência insulínica, nós devemos pesquisar nas mulheres com síndrome de ovário policístico de diabetes. O sedentarismo é um fator extremamente importante. E a acantose nígricas, que são aquelas manchas mais escuras que nós encontramos na pele, principalmente aqui no pescoço. A acantose nígricas é muito relacionada com resistência insulínica. Então, nesses indivíduos com menos de 45 anos de idade, nós devemos pesquisar esses fatores de risco. Aqueles indivíduos que já são sintomáticos, ele já é um diabético. Ele se torna sintomático quando a glicemia dele já está acima de 200, que vai causar a polis, poliúria, polidipsa, perdido de peso e cansaço. Muito bem. Então, nada complexo. Tem sintomas sugestivos diabéticos, começamos a investigação, maior que 45 anos, começamos a investigação. Saio dessas situações, eu vou atrás desses fatores que nos levam ao risco de diabetes. E aí a gente procede ao diagnóstico de diabetes. Mas também quando a gente fala de diabetes, na verdade, existem diferentes tipos de diabetes. Isso tem influência no momento do aparecimento da doença e, inclusive, impacta no tratamento. Exatamente. Nós temos muito mais tipos de diabetes do que esses que estão no diapositivo. Nós estamos mostrando. O diabetes mais comum é o diabetes de tipo 2, que é praticamente 80% dos diabéticos são diabetes de tipo 2. Mas nós temos esses quatro tipos. Diabetes do tipo 1. Ele é aquele que incide mais na criança, no adolescente. E ele é uma doença autoimune das células bérgicas. E tem também um subtipo, que é o tipo 1B, que é a diferença de insulina de natureza idiopática. Então, o tipo 1 é o diabetes autoimune. Não existe a produção de insulina pela célula aberta do bérgicas. O tipo 2, como eu disse, é o diabético mais comum, de um início bastante, sindioso. Começa com a resistência insulínica e depois começa com o decréscimo da produção de insulina, mas um decréscimo muito lento. Então, até nós chamamos que o diabetes mellitus do tipo 2 é uma doença progressiva. Ela é progressiva em termos de disfunção pancreática. Temos o diabetes gestacional, que é aquele diabetes que aparece no início da gravidez e termina no fim da gestação. Além do diabetes, ele só acontece durante o período de gestação. E outros tipos de diabetes secundários a medicamentos, principalmente os corticoides, aqueles indivíduos que foram pancretectomizados e algumas endocrinopatias, principalmente a síndrome de Cushing, a afromegalia, que são, então, endocrinopatias que causam um aumento da glicemia. Então, são os tipos mais comuns e é bastante suficiente. Outros são tipos muito raros, mod, mas é muito rara a incidência. É, isso para chamar a atenção do nosso público, que por uma questão de tempo limitado, uma hora a gente vai poder entrar no detalhe. Mas lembrar sempre de estar atento à possibilidade de diagnóstico de diabetes. Eu queria fazer um comentário que eu acho muito importante. A gente fala em diabetes e qual é a grande preocupação do diabetes. Diabetes, ele é um fator de risco para uma série de complicações, que a gente costuma dividir em complicações microvasculares, são as complicações renais que atingem a retina e as macrovasculares são aquelas complicações que atingem o infarto, o derrame, ou seja, são as complicações, os grandes vasos. E o fato é que a gente precisa estar atento ao fato de que o diabético, ele tem uma predileção pelo desenvolvimento de doença coronária. Isso não pode ser esquecido. A gente como cardiologista, a gente lida muito com isso. Quando na população geral, uma a cada três pessoas aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, morrem de coronariopatias, de doenças cardíacas, melhor dizendo, entre os diabéticos esse número é dobrado. Ou seja, eles têm uma predileção especial pelo desenvolvimento dessas doenças. Então, o diabético, a gente sempre precisa ter um olho especial e uma atenção especial em relação ao desenvolvimento dessas doenças. Diferentemente, por exemplo, das doenças cerebrovasculares. São extremamente comuns na população em geral. Aqui no Brasil, um terço também, mais ou menos, um quarto da população é acometida por essas doenças. Enquanto, entre os diabéticos, esse número é de apenas 10%. Então, existe uma predileção pelo desenvolvimento de doenças cardíacas, doenças coronárias. E hoje em dia, com esse novo desenvolvimento, esse novo boom que o diabete sofreu, nós aprendemos também que os pacientes diabéticos estão extremamente propensos ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, sistólica e insuficiência cardíaca, também diastólica. E até uma nova entidade que, para nós, era até há pouco tempo desconhecida, no mínimo, pouco valorizada. Então, isso é importante como mensagem, que frente ao diagnóstico de diabetes, esse paciente tem que ser monitorado, em termos de identificar lesões de órgão-alvos, e entre elas, principalmente, a vasculopatia, tanto a doença microvascular como a macrovascular. E como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Então, eu já identifiquei o indivíduo que eu tenho que rastrear, que eu tenho que ir atrás do diagnóstico de diabetes, e como é que eu faço esse diagnóstico? O diagnóstico você faz através da glicemia de jejum, uma glicemia maior ou igual a 126 mg por decilitro, ou uma glicemia aleatória maior do que 200. Só com essas duas medidas, você pode fazer o diagnóstico de diabetes. E hoje, também, nós estamos usando a hemoglobina glicada. Que faz o diagnóstico de diabetes, a hemoglobina glicada igual ou acima de 6,5. E nós temos também o pré-diabético, que é aquele que está caminhando para o diabetes. Eu até falo que o pré-diabético é um diabético inicial. Inicial. Ele é um diabético inicial. Que tem uma glicemia de jejum entre 100 e 126. O teste oral de tolerância à glicose, em duas horas, na medida de duas horas, ele tem uma glicemia entre 140 e 200. E a hemoglobina glicada dele está entre 5,7 e 6,5. Então, é um diagnóstico muito fácil. Mas existem algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem uma glicemia de jejum de 120, mas uma glicada de 6 e 6, já chamam ele de diabético. Diabético. Já chamam ele de diabético. Pelo critério de você usar a glicada hoje. E para os nossos colegas lá da Unidades Básicas, se ele tiver esse indivíduo, ele tiver esse medo de 100 e 126, ele vai optar pelo teste de tolerância à glicose, né? O teste de sobrecarga ou a hemoglobina glicada? Qual a estratégia ou elas são idênticas? Não, não são idênticas, né? Eu acho que o teste de tolerância à glicose, de duas horas, ele diagnostica mais do que uma simples medida. Ele tira dúvida, né? Naqueles casos de dúvida. Nós só usamos naqueles casos de dúvida. De dúvida. Hoje. Só de dúvida. Perfeito. Você quer tirar dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta para o Beto. Beto, antigamente eles pediam que fossem duas medidas em jejum. Duas medidas. Continua, persiste. Continua, persiste. Então, como vimos, é uma doença muito prevalente, é uma doença muito perigosa e, para a nossa sorte, é uma doença muito fácil de ser diagnosticada. Então, não tem sentido a gente encontrar num pronto-socorro um paciente com anos de evolução do diabetes já tendo diagnóstico no momento de uma lesão de órgão-alvo, como, por exemplo, um infarto. Mas você sabe que tem um dado importante? Tem que 50% dos indivíduos que têm diabetes não sabem. Não sabem ter diabetes. Por isso que é muito importante a atuação das unidades de saúde, aquelas que têm contato, são a frente de contato inicial com a população. E a mensagem de vocês de UBS, inclusive, se vocês têm planos de saúde da família acoplados ao UBS de vocês, transmitir essa mensagem para os agentes de saúde, no sentido de identificar, em loco, esses pacientes que têm esse potencial diagnóstico de diabetes e trazer eles para a unidade para se confirmar o diagnóstico de diabetes. Acho que essa é uma mensagem muito importante. Posso fazer mais uma pergunta para o Bete, João? Desculpa. Eu queria perguntar para o Bete o seguinte, o que é exatamente o pré-diabetes, Bete? Porque a gente tem a tendência hoje, por exemplo, a gente durante algum tempo falou em pré-hipertensão também, só que os indivíduos do pré-hipertensão acabaram sendo incorporados com o tempo como hipertensos. E o pré-diabetes, o que é exatamente? Esse indivíduo é o indivíduo que vai ser diabético? O que é esse? Nem todos. Nem todos. Nem todos. Esse é um indivíduo bom para você colocar em programas de prevenção, fazer ele perder peso e atividade física. O pré-diabetes, na realidade, hoje nós chamamos de glicemia, se considerarmos a glicemia de jejum, nós chamamos de glicemia de jejum alterada. E pelo teste de tolerância à glicose, daqueles indivíduos intolerantes. Não sei se esse termo pré-diabético é um termo correto. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto sim. A gente, se for pensar historicamente, havia aquela história baseada no teste de tolerância à glicose, da glicemia de jejum inapropriada, do intolerante, né? Do intolerante e do diabético, que até pode existir. Só que como a gente está falando de uma doença, de um impacto de prevalência, um pouco diagnosticado, infelizmente, e que traz um impacto de qualidade de vida e mortalidade muito alto, eu acho que a mensagem geral de pré-diabetes traz mais impacto. E sobre essa estratégia, fica mais valorizado. Sobre esse ponto, sim. O senhor tem uma glicemia de jejum inapropriada. Para o próprio paciente, o senhor tem uma glicemia de jejum inapropriada. Então, é que ele não está perfeito. A pessoa fala, o senhor é pré-diabético. Eu acho que isso traz um impacto maior. Então, eu imagino que a decisão de usar esse termo tão forte, seja no sentido mesmo de a gente identificar que esse indivíduo já merece tratamento. Ele já merece tratamento. Tem algumas medidas na área alimentar e de atividade física. É muito comum, eu que faço muito diabetes, e faço há muito tempo, você pega aqueles indivíduos que foram no seu consultório há 5, 6 anos atrás, com glicemia de 110, 115, não deram bola, olha, você vai perder peso, você vai fazer exercício. Ele volta daqui a 5 anos com diabetes pleno. Exatamente. Ele evolui. Olhando aqui agora, a gente agora já vai avançar para o tratamento, né? E tratamento tem muita relação com a fisiopatologia, o momento da evolução do diabetes. Você já comentou lá atrás um pouco com a gente, né? Dessa evolução do diabetes, e essa é uma figura clássica que a gente sempre usa, exatamente para fazer esse balanço entre produção de insulina, resistência dos tecidos à insulina, e nesse caso, lógico, nós estamos agora falando do diabetes tipo 2. Tipo 2, agora é tipo 2. Se você observar esse gráfico, você vê que na etapa 1 predomina a resistência insulínica ainda sobre a secreção de insulina. Talvez o fator mais importante nessa etapa 1 é você usar como tratamento as drogas sensibilizadoras de insulina, que são a metformina e a pioglitazona. No sistema único de saúde está disponível a metformina, que é uma droga muito boa para o tratamento do diabetes. Aí, por dar a etapa 2 e da etapa 3 para frente, você já começa a perceber que há um declínio dessa secreção de insulina, esse declínio progressivo. Isso leva anos, isso não é em média, leva anos. Então, aí você mantém sempre os sensibilizadores de insulina, você vai manter durante todo o tratamento. O que vai mudar são os secretagobos de insulina. Então, nessa segunda fase, você já tem a sulfoniuréia. Eu ressalto aqui a sulfoniuréia porque é a droga que... Mais disponível. Mais disponível no ambiente público, na rede pública de saúde. Então, a sulfoniuréia são as mais disponíveis. E tem todas essas outras drogas que você pode usar. Aí você tem que levar em consideração a escolha da droga, o peso do indivíduo, se ele tem comorbidades, como doença cardiovascular ou não. Então, você tem essa vasta escolha de drogas. Nessa etapa 3, você já começa a ver que as drogas orais já começam a falhar no tratamento. Porque ele já deve ter uma reserva pancreática de insulina muito baixa. Então, você não tem mais o que estimular aí. Então, você adiciona a combinação de insulina. É geralmente uma insulina de ação intermediária, que você dá uma pequena dose, 0,3, 0,4, 0,5, unidades por quilo de peso, 22 horas. Qual é a finalidade dessa insulina? É você controlar a glicemia de jejum. É você melhorar um pouquinho aquela glicotoxicidade do pâncreas, que aí você vai dar tempo, você vai dar um espaço ainda para essas drogas orais agirem. E naquela etapa final, que o indivíduo não tem mais reserva, que ele se é peptídeo indosável, você vai ter que fazer a insulinização plena, mantendo sempre o sensibilizador de insulina. Você falou algo muito importante, porque o adequado controle do diabetes vai evitar que o indivíduo chegue a esse momento de exaustão da célula pancreática e que ele acabe dependendo da insulina. Isso acontece, a princípio. Isso acontece, isso acontece. Então, quando você analisa os critérios de controle do diabetes, deve ter alguma coisa aí para frente na aula. O indivíduo recém-diagnosticado, você tem que ter um controle extremamente intensivo nesse indivíduo. Você tem que manter a hemoglobina glicada dele em torno de 6, 6,5, para evitar que você entre nesse quadro de disfunção progressiva de célula aberta. E hoje você tem drogas, nós não podemos afirmar que tem drogas que preservem isso. Mas hoje nós temos drogas que não aceleram isso. Por exemplo, a sulfoneurema é uma droga que acelera essa perda. Infelizmente, ela é a única disponível, mas ela acelera. A mensagem importante é que controlar bem o diabetes vai evitar as complicações do diabetes e que também vai evitar a progressão do controle da doença. A ódio diagnóstico tem que ser muito horrível. E tem outra questão também muito importante, que frequentemente a gente ouve em pergunta, a Beth Rocha, que é aquele pré-diabético. Quer dizer, que o pré-diabético merece monitoramento, que o pré-diabético já merece atenção. Que nem você até comentou, o pré-diabético, como as pessoas até já acham que é um diabetes inicial. Em termos de medicação, a gente ouviu uma discussão muito grande de também iniciar metformina no paciente pré-diabético. Você pode iniciar, mas os programas de prevenção de diabetes, os que mostraram os melhores resultados, foram programas de perda de peso e atividade física. Você prevenir diabetes, então, 60% daqueles, 60% a 70% daqueles indivíduos que fizeram, que perderam peso e começaram a fazer atividade física. Isso é uma coisa muito interessante, né Rocha? Porque nós estamos falando com os nossos colegas das unidades básicas de saúde e muitos dos nossos aqui que estão nos assistindo, nós somos médicos. A gente pode ter enfermeiras, nutricionistas. O atendimento multiprofissional do diabético. E levando em conta que esse atendimento multiprofissional é desde o início do diagnóstico de diabetes e é inclusive no pré-diabetes. O que você queria comentar sobre esse aspecto multiprofissional do diabético? Olha, eu ia comentar, fazer uma pequena observação que muitas vezes a medicina tem alguns lapsos de informação. A gente não tem informação. Acho que vocês acabaram de citar um exemplo clássico que fazer com o pré-diabético não é normal, mas ele também não é diabético. E esses estudos, quer dizer, os estudos que podem responder a essas perguntas, são muito difíceis de serem desenvolvidos, porque os pacientes pré-diabéticos, eles são pacientes com baixo índice de eventos. Então se eu for fazer um estudo para ver se vale a pena ou não vale a pena tratar, fica extremamente complicado. Eu trato quantos pacientes eu vou ter que tratar, por quanto tempo de seguimento. Então essa é uma pergunta que eu acho que vai surgir do bom senso das pessoas. Quer dizer, discussões como essas que a gente está tendo. E acho que, como o Beti falou, o controle dos fatores de risco, quer dizer, mudança do estilo de vida, é alguma coisa que consegue controlar na maioria das vezes esse paciente. Por isso eu não preciso ficar tão preocupado que esse paciente precise tomar ou não tomar medicação. Porque normalmente se o indivíduo aderir a esse esquema, ele normalmente, difícil é aderir. Eu brinco que na vida o difícil não é saber o que fazer, é conseguir fazer aquilo que a gente tem que fazer. Saber o que todo mundo sabe. Então veja, o difícil é ter essa adesão ao tratamento. Mas acredito também, como vocês estão falando, que nesse momento essa atividade multiprofissional, com um nutricionista, com eventualmente alguém que possa orientar uma atividade física, eu acho que é muito importante, porque eu acho que esse é o ponto de partir que daqui pra frente esse indivíduo vai ter que se cuidar no sentido de controlar a sua glicemia. É, levando em conta que a doença, a princípio, deve ser progressiva, né? Mesmo ali quando pré-diabéticos, muitos deles vão virar diabéticos, quer dizer, então essa conscientização, essa abordagem desde o início consideramos muito importante. É fundamental, porque essa fase que você falou inicial, é uma fase de uma resistência insulínica alta, porque esses indivíduos geralmente ou têm sobrepeso ou já têm algum grau de obesidade. E resistência insulínica é um fator de risco, é um solo comum para o desenvolvimento de todas essas doenças vasculares, né? Então, nós identificamos quem devemos rastrear, já conversamos como diagnosticar diabetes, estamos já falando de tratamento e relacionando o tratamento com o momento da evolução desse diabetes, né? E aí o tratamento, nós trouxemos aqui o algoritmo que é recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde, para servir de base para a nossa discussão e ele divide em três momentos, três etapas o tratamento do diabetes. E o momento número um é, primeiro, lembrar que alguns pacientes com diagnóstico de diabetes, desde o início podem precisar de insulina. Acho que essa é uma lembrança muito boa. E, dentro dessa etapa 1, tirando esse indivíduo, é a questão das medidas não farmacológicas e um sensibilizador, no caso metformia e monoterapia. Então, o resumo, né, dessa etapa 1 seria isso. O que vocês acham? O pessoal está muito bem feito, né? Porque é baseado no nível inicial da hemoglobina glicada, né? A hemoglobina glicada, ela dá a média da glicemia nos últimos três meses, né? Então, você vai usar a metformina. A metformina é uma droga que tem a capacidade de diminuir a hemoglobina glicada em torno de 1%, 1,5%. Então, ela pode agir muito bem nessa primeira fase, né? A segunda fase, que você tem uma hemoglobina glicada de 7,5 e 9, sem dúvida nenhuma, você vai ter que usar duas drogas. Você não vai conseguir só com a metformina. Já? De início? De início. De início. E essa é a tendência atual. Você começar a tratar com duas ou três drogas. Quando você já tem manifestações severas, a hemoglobina glicada acima de 9, você pode começar com duas drogas e acrescentar uma insulina bad time, né? Uma pequena dose de insulina bad time para você controlar essa glicemia de jejum que está maior que 300. Muito difícil você controlar uma glicemia de jejum maior que 300 com drogas, somente com drogas orais. Só se houver uma aderência muito grande do indivíduo à dieta, né? E a hospitalização com glicemias maiores que 300, você tem algumas condições. Hoje em dia, com essas insulinas modernas que nós temos, na realidade, não há necessidade de chegar um paciente e você entrar em parafuso porque ele chegou com uma glicemia de jejum maior que 300. Agora, se ele tiver exceto a acidose em diabético, esse diabético ou coma hiperosmolar, que é o indivíduo mais velho, né? Tem que discutir, né? Ou essa glicemia está refletindo em um doente que infartou, que está com uma pneumonia, aí você tem que internar esse paciente e você começa com insulina e terapia plena nesse paciente, né? Até você colocar ele, até você controlar essa glicemia. Depois você pode, com o tempo, ir diminuindo a insulina e começando a acrescentar algum hipoglicemia antioral. Mas esse é um paciente para insulina. É, a mensagem é que desde o início, então, o meu início não é exclusivamente medidas não farmacológicas. A gente não pode ser tão bonzinho e complacente frente ao diagnóstico de diabetes. Em que, inclusive, indivíduos, no momento inicial do diagnóstico, eles já vão ganhar duas medicações ou até insulina. Nós temos perguntas aí na tela. Já temos algumas perguntas. É do Augusto Vinícius, agora a hora de trocar óculos. É do Augusto Vinícius Ribeiro Restor, de Andradina, aqui em São Paulo. Medicamento fornecido na atenção primária com suas deficiências, seria suficiente a longo prazo para o controle das complicações e diminuição da progressão das etapas? É uma pergunta ótima. A gente até, nas nossas mensagens finais, a gente conversa sobre isso, né? Eu acho que não. A coisa, o tratamento mudou muito. Tem muita droga nova. Eu acho que se, no atendimento básico, o inibidor de DPP4 fosse adicionado às medicações disponíveis, ia ser de grande ajuda. E talvez um análogo de insulina de ação prolongado. Isso ia ajudar muito na atenção básica do paciente com diabetes. Mas acho que é importante a gente, apesar desse conhecimento, não fugir à verdade que nós temos. Não, é verdade, no mundo real. Se você pega esse paciente precocemente adicionado com diabetes, e mesmo que você atue com aquilo que você tem de mais básico, em algumas unidades, que é a metformina e a sulfoneureas, se você conseguir controlar esse indivíduo, você vai estar evitando que ele chegue a esse ponto de necessitar dessas outras medicações que tragam um impacto diferente. Então, é importante que, mesmo que você esteja em uma unidade que tenha mais restrição do seu pool de medicamentos, você tem muito recurso, sim, para tratar esse paciente diabético. Eu diria que não é o ideal, mas se você souber usar, você vai tratar o indivíduo, sem dúvida nenhuma. Eu acho, Bete, que precisa talvez ficar claro para o pessoal que, dentre as complicações associadas ao diabetes que a gente quer tratar, prevenir, as microvasculares, elas obedecem, teoricamente, à teoria glucocêntrica. Ou seja, aquela teoria de que se você controlar a sua hemoglobina glicada, a sua glicemia de jejum, você vai estar prevenindo esse tipo de complicação. Vem e olho você está protegendo. Exatamente. A microvasculares depende do nível de glicemia só. Então, quer dizer... Agora, a macro... A macro já não. Já entra na área de vocês aí. Que a gente vai ter oportunidade, mais para frente, de discutir com Rocha, esse paciente especial, entre aspas, que não é tão especial porque ele é muito frequente, que tem a doença vascular manifesta, doença coronária, e que tem diabetes, como a gente manusear. Temos mais duas perguntas. Temos. Nós temos agora... Natália, é isso? A Natália Larissa Souza Diniz, Sorocaba, da minha cidade, pode iniciar tratamento medicamentoso em pré-diabético. Foi aquilo que a gente estava conversando. Viu, Natália? Foi aquilo que nós discutimos, né? O que é interessante no pré-diabético é você incentivar esse indivíduo a mudar hábitos de vida. Ele ter atividade física não é muito, são 150 minutos por semana de caminhada, né? E perder pelo menos 5% do peso do olho. Se você fizer isso, já está prevenindo a evolução desse indivíduo pré-diabético. Se você quiser dar uma metformina, nada impede também. Talvez aquele indivíduo que, por exemplo, já seja amado, quer dizer, o indivíduo obeso fica muito fácil. A gente tem até experiência da cirurgia bariátrica, em casos selecionados, que, entre aspas, ajudam a controlar a hipertensão e diabetes. Não vamos falar na palavra cura, né? Mas, às vezes, aquele indivíduo que tem uma história de doença na família e que já começa a comprar diabetes e que não tem erro de etário importante, que já seja amado, talvez seja um indivíduo que possa ajudar a metformina, se bem que nós não temos a evidência, né? Agora, o que eu ia dizer, João, é que mais de 90% dos pacientes que desenvolvem diabetes têm sobrepeso, têm obesidade. Então, quer dizer, é fácil de tratar nesse sentido, porque vai ser difícil encontrar o magro diabético, vai ser normalmente o obeso. Ah, não, mas o magro diabético, aí, sei lá, é problema. Eu acho que se não tivesse o sobrepeso, a obesidade, a incidência de diabetes tipo 2, seria em torno de 2, 3% não mais que isso. O grande exemplo é a China. A China, com o desenvolvimento econômico, a incidência de diabetes fez isso na China. Isso começava a comer. E tanto que no Brasil, nós mostramos esse dado, da perspectiva de aumento do diabetes no Brasil, e nós fizemos questão de trazer esse dado. O Brasil é um dos países que mais vai ter aumento de obesos, e isso certamente vai trazer um impacto. Então, isso aqui foi muito interessante, esse tratamento inicial do diabetes, chamar a atenção que ele não é... você pode ser agressivo desde o início, e deve ser agressivo desde o início com o paciente diabético, dependendo do acometimento e dependendo do grau de glicemia eoglobina glicada que ele está. Começando com metformina isolado, começando com metformina em mais um medicamento antidiabético, e em alguns casos até com diabetes. Tem uma segunda pergunta da própria Natália, Natália Larissa, lá do seu local, que os pré-diabéticos sempre apresentam sintomas. Geralmente, não. Não, não. Não tem sintoma nenhum. Sintoma nenhum. Aliás, infelizmente, eles reclamam quando a gente entra com medicamento, são sintomas do medicamento e não do diabetes. Traz parte do dia a dia, pertencente de epidemia. Então, aí, ah, eu vou aqui voltar. Rocha, você aqui é um clínico. Porque, assim, acho que a gente está aqui com um cardiologista, estamos com um endocrinologista, mas é importante dizer que diabetes e hipertensão são doenças do clínico. E quando eu digo clínico, não é o da clínica médica. Eu brinco com o ginecologista, que é o clínico da mulher. Ele também tem que estar atento ao diagnóstico dessas doenças, hipertensão e diabetes. E aí, vamos para o clínico. O clínico avaliou esse paciente diabético, decidiu uma estratégia inicial medicamentosa com monoterapia, com mais de um medicamento, ocasionalmente com insulina. E quando é que ele volta a ver esse indivíduo, né? O que a gente tem aqui, essa recomendação. O que você considera sobre essa recomendação, Rocha? Olha, eu acho que esse indivíduo, ele precisaria, teoricamente, depois de iniciar a terapia, ele precisaria estar de volta, como falou o Bete. A gente sabe que hemoglobina glicada, ela demora uns 3, 4 meses para alterar. É mais ou menos o padrão que a gente tem. Eu acho que ele precisaria voltar nesse período de tempo para ver o que aconteceu com esse paciente em termos de resposta. Às vezes a gente tem uma resposta média, como o Bete falou, 1,5% de queda da hemoglobina glicada. Isso é muito individual, muito variável, porque tem alguns que são mais aderentes ao tratamento, outros menos aderentes. Então, eu acho que esse indivíduo precisa, certamente, retornar para a gente ver. Muitas vezes até se fala muito, Bete, da glicotoxicidade, você tocou nesse ponto. Às vezes o paciente tem uma glicemia mais alta, mas com a medida em que consegue controlar... O pâncreas volta a produzir a insulina. E se recupere. Então, eu acho que ele deveria voltar aí para ver o que aconteceu depois desse período de tempo, para ver se a gente conseguiu atingir essas metas que aparecem aí, glicemia de jejum pré-prandial abaixo de 100 ou pós-prandial abaixo de 160, com uma redução parcial do nível de hemoglobina glicada, dependendo do tratamento que ele recebeu. Então, a nossa ideia é que esse indivíduo volte em torno de 3 meses, esses casos selecionados, você adiante essa avaliação. Temos mais perguntas aí também, o Gabi. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa inércia terapêutica, né? Você tem que... Claro. Tem que perseguir. E nós, mais à frente, vamos comentar o que nós temos que perseguir de meta terapêutica. Perfeito. Aqui tem uma pergunta da Ramona Mabel Gonzales Péria Alves, de Biriguim. No caso de insulização plena, já na quarta etapa, quando eu posso retirar a terapia oral? Olha, geralmente... Rósforos com a doença terapêutica. Claro. Geralmente, em tratamento de diabetes, você acrescenta. Você vai acrescentando. Mas quando você já tem uma... Você vai acrescentando droga. Mas quando você já tem uma insulização plena, que são... Na rede pública, seriam duas doses de insulina NPH, A sulfoniureia, você pode tirar nesse caso. Mantenha a metformina. Se você tiver alguma outra droga que tenha um efeito mais na glicemia pós-prandial, talvez eu vou citar, não é uma droga que... Mas é só para critério de conhecimento, você pode manter os inibidores em DPP-4. Porque eles são muito interessantes para essa questão da glicemia pós-prandial. Então, tem outra pergunta. Ana Valéria. Ana Valéria de Siqueira Pires, de Emirante, do Paranapanema. O diabetes gestacional, futuramente, será um diabetes definitivo? Não. 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 Somente 20% dos pacientes com diabetes gestacional vão ter um diabetes definitivo. E tem uma outra pergunta também, que é do Luiz Gustavo Ferro da Silva, de Mirandópolis. Qual a necessidade e indicação do controle de glicemia capilar? Tanto em pacientes insulino-dependentes, os que fazem uso da medicação oral. A glicemia capilar deve ser feita em todos os pacientes com diabetes. Aqueles indivíduos que estão em uso de medicação oral, na realidade, você poderia fazer duas vezes ao dia. Uma sempre, uma em jejum e uma pós-prandial. Ou você escolhe duas horas após o almoço, duas horas após o jantar. Depois, aqueles pacientes do tipo 2, em oral, bem controlados, um dia você pede para fazer o jejum, outro dia você pede para ele fazer o pós-prandial, para não ficar judiando muito do indivíduo também. E aí tem o problema também de custo, de você não gastar desnecessariamente tiras e agulhas. Mas você considera isso para todos que têm diabetes, não só os insulino-dependentes. E nos insulinos-dependentes, três vezes ao dia. E a terceira seria em que momento? O jejum, um momento pós-prandial e a terceira, um momento que você... Pós-prandial também. Pós-prandial ou ao deitar. Ao deitar. Ou ao deitar. Principalmente com a preocupação que nós temos no paciente que toma insulina, com a situação de insulina-bad time e às vezes que tem uma ingesta alimentar irregular e o risco de hipoglicemia. Então, acho que essa é uma questão. E aí nós fomos, então, aqui apresentando o que seria a etapa 2. A etapa 1, fiz esse controle em três meses, com monoterapia, ou já com dois medicamentos, ou até já com insulina, dependendo da situação. E vamos para a etapa 2, onde não tivemos sucesso no controle de diabetes com essas medidas medicamentosas iniciais. E aí abre o leque. Abre o leque. Abre o leque de medicações. Nós já falamos sobre isso no quadro inicial, né? E você considerar para o início do tratamento o valor da hemoglobina glicada, seja que começa com 1 ou 2, mas naquele que você começa com 1 e não controla, você vai para a etapa 2, né? Você não coloca a hemoglobina dele glicada abaixo de 7, né? Aí você tem toda essa gama de drogas. Na realidade, na rede pública, seria sulfonioréia, né? Seria sulfonioréia porque essas outras drogas nós não temos. E existem indivíduos, mesmo esquema, quer dizer, eu acho que o Bet comentou algo importante, que não é só para o diabetes, que é a inércia do profissional. Não. Estou tratando. Não. Eu estou tratando e perseguindo uma meta. Isso é muito importante. E dentro desse espírito, pode a gente chegar em alguns indivíduos na tal da etapa 3, onde eu vou dar mais medicamentos, enfim, vou aumentando a minha associação medicamentosa, e aí você começa a pensar em insulina. Eu já entraria sempre com insulina bedtime. Quando eu vejo que esses indivíduos não estão respondendo à droga oral, você entra com insulina bedtime, naquilo que eu já expliquei anteriormente. Você dá a insulina à noite, você controla a glicemia de jejum, você diminui a glicotoxicidade. E dá mais um tempo aí que os hipoglicemias antivorais agirem. O Roberto Rocha, que é um clínico de mão cheia, ele não vai responder a pergunta porque ele vai quicar a bola e vai devolver para você. Chegamos no tema insulina. Na insulina existem recomendações de serem dados ao paciente. Lembrando que, quando a gente fala de paciente, lembre-se sempre do familiar também. Ensinar o familiar, não só aquele que é questão do cuidador, mas a presença da família colaborando no tratamento é muito importante. E aí Rocha, como é que é o impacto de você dizer para o paciente que vai conduzir insulina, o que você enfrenta como clínico de dificuldades que o Bete como endocrinologista pode nos ajudar na orientação desses pacientes? Eu acho que o Bete pode nos ajudar muito em relação a isso. Mas o fato é que, extrapolando além do diabetes, eu acho que hoje nós temos esses novos produtos biológicos que estão cada vez mais disponíveis. Então, eu não estou falando apenas de insulina, eu estou falando de análogos da GLP-1, eu estou falando, por exemplo, de libidores do PCSK9. Então, eu acho que hoje, embora não seja o nosso tema, mas aborda essa pergunta que você fez, cada vez mais nós vamos ter que administrar medicações parenterais para os nossos pacientes. Então, eu acho que isso vai trazer uma certa conscientização dos pacientes, talvez a única forma de administração das medicações não seja mais por via oral, mas também por outras vias. E acho que existe sempre, por conta dos pacientes, isso eu acho que até um pouco da natureza humana, uma certa reticência inicialmente para o indivíduo receber a medicação, que não seja por via oral, entrar num programa de diálise, coisas desse tipo. Mas depois que ele supera aquela barreira, parece que ele vai com muito mais tranquilidade e que aquilo não era uma situação tão difícil para ele. Então, eu acho que, lógico, quando chega o momento, e eu acho que muitas vezes, nesse momento, o cardiologista acaba saindo do cenário, porque ele acaba passando isso para o especialista, para o endocrinologista, eu acho que não é só pela via de administração, mas por receio também de complicações que são mais frequentes com a administração de insulina, tipo hipoglicemias e coisas desse tipo, a gente acaba passando a bola para o endocrinologista. Mas eu acho que, nessa fase, a gente acaba passando a bola, mas a gente conversando com o paciente, conversando com a família, sempre é um tratamento a três, o médico, o doente e a família, eu acho que a gente consegue superar essa barreira e acho que os resultados são muito bons, satisfatórios. Nós, clínicos, decidimos introduzir insulina por alguns motivos. Um é o que nós comentamos até agora, que o tratamento medicamentoso por via oral não teve metas satisfatórias. E existem mais algumas situações, né, que a gente está apresentando aqui, que, independente da história da meta, também vão levar o paciente à insulina. E aí, decidimos insulina, existem diferentes tipos de insulina. É, basicamente, você classifica a insulina pelo seu tempo de ação, né. Nós temos as insulinas ultra rápidas, né, que nós temos aí asparte, a níspura, a glorizina, né. São insulinas que você age para cobrir o pico hiperglicêmico na refeição. Então, são as insulinas que você dá na refeição, ela tem uma ação muito curta. A insulina regular também, nós podemos falar, essas primeiras vamos chamá-las de ultra rápidas, né. E nós temos a regular, que é a insulina que a rede pública dispõe, né, que é também uma insulina de ação curta, que a finalidade dela é cobrir também os picos hiperglicêmicos pós-prandeais. O famoso queimar. Queimar. Nós temos aí as insulinas de ação intermediária, que é a NPH e a Detemiro, consideram essas duas de ação intermediária, que é para manter um certo basal de insulina. Mas, como é a ação de ação intermediária, o período de ação dela não chega a 12 horas, você tem que dar duas aplicações por dia. Principalmente a NPH. A NPH você só usa uma vez ao dia, quando você está iniciando a insulinização, você está com os orais, quando você inicia o bedtime. Mas, quando você vai para uma insulinização plena, não vai dar uma dose enorme de NPH de manhã, ele vai fazer uma hipoglicemia no meio do dia. fraciona, entendeu? Fraciona essa dose. E a dose inicial na Bad Times seria aquilo que você falou de 0,3, 0,5 quilo. 0,5 unidades por quilo. Olha, na realidade, uma regra prática é você começar com 10 unidades e você medir a glicemia de jejum. E pela média da glicemia de jejum de 3 dias, você vai sempre aumentando em 2 unidades ou diminuindo em 2 unidades? Na prática, a partir de que, claro que tem a ver com o peso do paciente, uma série de outras variáveis, mas a partir de que valor de prescrição de insulina Bad Times que você começa a pensar em fracionar, que você vai chamar de insulinização plena. E insulinização plena? Aqueles que você, primeiro, você está dando uma dose alta, você está até controlando o jejum, mas você não está controlando lá na frente. Tá. Isso é médio no final da tarde, a glicemia... Isso é a importância do controle da glicemia capilar. Da glicemia capilar. E, por último, as insulinas, os análises de insulina de ação lenta, que é a insulina glargina e a insulina deglodela. A Karina mandou uma pergunta para você, Pé. Essa é uma dose só ao dia. Vamos ver aqui a Karina. O recém-nascido que nasce com peso superior a 4 quilos será um predisposto a diabetes futuramente? Se os avós são diabéticos? Não. Não tem relação. Não tem relação ao baixo peso. É o baixo peso. É o baixo peso. Juliana também. Vamos ver a Juliana aqui. Deixa eu ler aqui. A Juliana é de Albuquerque. A Karina é de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, olha aí. E a Juliana é de Albuquerque. Tem alguns pacientes na unidade, que é de São Pedro, aqui, partindo de São Paulo, que eu trabalho muito resistentes ao uso de metformina. A grande maioria adere, mesmo que parcialmente. Porém, lembro de dois casos que não aderiram de jeito nenhum, devido à intolerância, mas pelos efeitos gastrointestinais. Gostaria de saber qual seria uma alternativa de tratamento pelo SUS sem a metformina. O SUS predispõe a pioblitazona? Não, isso depende um pouco da unidade que você trabalha. Você tem algumas unidades que têm uma cesta de medicamentos um pouco maior. Mas vamos dizer que o mínimo que se tem é metformina, uma sulfonioréia e insulina. Isso é o mínimo que toda unidade teria. Eu acho que uma saída aí, Juliana, é você usar a metformina XR, aquela de liberação prolongada. Ela dá menos efeitos. Dá menos efeitos. E começar com uma dose pequena, se for a metformina não XR, e tentar dar ela no meio da refeição. Isso pode amenizar um pouquinho esses efeitos gastrointestinais da metformina que dá mesmo. E antes de ir para as próximas perguntas, que ótimo, agora voltamos às perguntas. Só acho que para não esquecermos de dizer qual é a meta a ser perseguida. Eu gosto muito do critério nosso aqui, da SBD. Que é a última artilheira de diabetes. E seria uma glicemia de jejum ou pré-prandial menor que 100, ou até 110, se for jejum, 120 é tolerável. A própria ADA, a América da Herbitis Association, tolera até o valor de 130. A mais complacente aí é a ADA. A IDF, que é a europeia, 115. E uma glicemia pós-prandial menor do que 160. Em relação à hemoglobina aplicada, o ideal, vamos colocar o básico, menor do que 7. Mas aí tem outros fatores. Aí você tem que levar a idade do paciente em conta e a presença de comorbidades. Porque em pacientes idosos, em pacientes que têm a comorbidade importante, que é a doença cardiovascular, você aí tolera uma hemoglobina aplicada entre 7,5 e 8. Porque o problema aí é a presença da hipoglicemia. A hipoglicemia nessa faixa etária, indivíduos com comorbidades, em indivíduos idosos, ela pode ser muito mais maléfica do que a hipoglicemia. Por exemplo, eu tenho um paciente idoso com uma glicemia de jejum em torno de 100, mas uma glicada de 7,5. Ele não toma insulina, mas digamos que eu cheguei no limite, ou porque é a cesta que eu tenho, ou ele já tomassem medicamentos. Você, na sua prática, introduziria a bedtime para esse indivíduo? Ou ficaria com medo? 7,5 de glicada? É. Então, isso é importante, que o julgamento do médico sempre levando em conta o risco e o benefício daquilo que ele está fazendo. O risco e o benefício? Não, não daria. Então, lembrando que o idoso, disfunção renal, o idoso tem outro problema de tomar muitos medicamentos, ele se confunde. É, o farmácia. Então, você toma, mas assim, acho que como metas gerais, uma glicemia de jejum mais próxima do normal possível e uma glicada abaixo de 7, de uma forma geral. E alguns pacientes selecionados, você aceita uma hemoglobina virando um pouquinho maior. Para indivíduos recém-deagnosticados, indivíduos na faixa etária de 40, 50 anos, quando começa a incidência diabética, eu recomendo uma glicada menor que 6,5. 6,5. É uma da Associação Americana dos Endocrinologistas Clínicas. É um pouco mais agressivo. É mais agressivo. Vamos às perguntas? Agora temos muitas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Qual esquema inicial da insulina você se recomendaria? É aumentá-la de quando em quando de acordo com as insulinas disponíveis na rede pública. Então, estamos trabalhando com regular e NPH a princípio. Olha, aí vai depender muito da monitorização. Vamos falar da NPH. A NPH, você começa, você vai começar, você quer ser segura, começa com 10 unidades. e pede para o seu paciente monitorizar a glicemia de jejum. Isso você está dando só a insulina basal. Ele faz uma média de 3 dias. 120, 80 e 120, mantém. Abaixo de 80, diminui 2 unidades. Acima de 120, aumenta 2 unidades. Isso ali é para NPH. Para a insulina regular, você, geralmente, você, aquilo que você está dando de insulina, você vai ter que, a dose total de insulina, você vai ter que dividir por 2. Metade é insulina basal e metade é insulina regular que você vai dividir nas 3 refeições. Mas isso naqueles casos você considera que é o pós-prandial que está escapando? Que está escapando. Eu faria o seguinte, fazer a glicemia pré-prandial e eu daria, uma unidade de insulina para ser bem cauteloso para cada 50 miligramas de glicose acima de 150. Tá. Eu faria isso. Ou, talvez, até acima de 100. Tá ok. Eu faria isso. Josiane, também temos uma pergunta. Vamos ver a Josiane. O Josiane de Amelio Aqueiroz, sou elenice de Capão Bonito. Gostaria de saber sobre o uso da metformina em gestantes, está indicado, não está indicado, temos médicos prescrevendo. Em alguns países já foi liberado a metformina. Agora, eu não sei, sinceramente, eu não sei se a Anvisa liberou. No Brasil? Me parece que ainda não. A grande contraindicação da metformina é a disfunção renal. É a disfunção renal. André... com correção da dose, né? Com correção da dose. Se faz a correção da dose e depois, se necessário, o indivíduo suspende. André Carlos, doutores, e quando não atingimos a glicemia ideal com uma única dose, podemos dividir a dose com menor contra o 100? Perfeito. E já fez o comentário. Perfeito. Perfeito comentário. Agora, Ana Valéria. A glicemia... Ana Valéria, né? Isso. A glicemia capilar é confiável, não tem uma margem de erro. Ela é confiável. Os aparelhos atuais são confiáveis. Existe, entre a glicemia venosa e a glicemia capilar, uma diferença de 10%. Juliana de Albuquerque, São Pedro. Aqui temos metformina, a sulfoniveia e a insulina. Essa está mínima, né? Para você tratar o diabetes. Eu acho que essa colocação dela é muito interessante. E estamos já na nossa reta final. Podemos, assim, algumas mensagens finais, né? A primeira mensagem, acho que ficou aquela que faça o diagnóstico de diabetes e seja, se necessário, agressivo desde o início no tratamento do diabetes. Começando com uma terapia e, em alguns casos, até já começando com um segundo agente. Mas acho que essa é a nossa última pergunta. pergunta, o Rocha e você podiam comentar essa afirmação de uma diretriz brasileira que foi feita de mãos juntas com a Sociedade de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, que é essa primeira frase. Pacientes que não atingem controle com monoterapia, qualquer fármaco antidiabético é potencialmente eficaz como opção adicional para controle glicêmico. Então, até para diminuir um pouco a ansiedade de vocês que estão na ponta e tem uma cesta mais restrita de medicamentos, sim, dá para fazer muita coisa, dá para como tratar esses indivíduos. Mas, obviamente, nós podemos ter uma situação especial, não é, Rocha? Então, eu acho que essa é a minha mensagem final também. Depois, deixando aí o Bete fazer os comentários dele. Como nós falamos, dentre as complicações microvasculares, elas obedecem ao controle da glicemia e o controle da hemoglobina glicada. Portanto, o uso, nesse caso, de qualquer classe de medicamentos vai ser eficiente no sentido de reduzir essas complicações. Mas, as macrovasculares, elas não são contempladas por esses medicamentos. Ou seja, os pacientes que utilizam esse conjunto de medicamentos atualmente disponíveis ainda tem um risco aumentado. Na verdade, quase nada é afetado da evolução desses pacientes com o uso das medicações disponíveis. Então, hoje, nós contamos, eu acho que nesse boom que o diabetes vive atualmente, nós contamos com novas classes de medicamentos. destacadamente os análogos da GLP-1 e os inibidores da SGLT-2 que alteram a evolução macrovascular dos pacientes. Elas têm um comportamento diferente no que se refere à prevenção de complicações. Os inibidores da SGLT-2 parecem prevenir mais as complicações relacionadas à insuficiência cardíaca, ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca. embora também tenham demonstrado prevenir e reduzir as taxas de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral nas meta-análises que analisaram todos esses medicamentos. E os análogos da GLP-1 parecem reduzir realmente as complicações coronarianas, as complicações macrovasculares e não insuficiência cardíaca. Uma nova esperança que se abre e eu acho que todos nós precisamos discutir a relação entre o custo e o benefício dessas medicações para que elas possam estar disponíveis no... Mas a maioria dos diabéticos com as medidas que vocês têm disponíveis vocês conseguem tratar. E aí na mensagem final do Bert, como nós comentamos, diabetes é uma doença do clínico. Mas existem alguns diabéticos que merecem o especialista. É, o diabetes tipo 1, né? E aquele diabetes do tipo 2 com várias comodidades que você não consegue tratar só com drogas orais, né? Eu queria, eu queria completar, complementar o que o Roberto falou que qual é a meta hoje de você tratar o diabetes? Eu acho que as metas são duas e essas duas têm o mesmo peso. A primeira meta é você ter o controle de glicêmio. Você teve o controle de glicêmio? Ou seja, controlou a complicação microvascular. A segunda meta é diminuir a mortalidade por doença vascular. Isso é meta de tratamento de diabetes hoje. Diabetes é um tipo 2 e é uma doença cardiovascular embustida. Alguns colegas mesmo da endocrinologia ficam bravos quando eu falo isso. Diabética é doença do cardiolista? Eu tenho o viés do incórdio. Mas é isso, diabetes é doença do clínico. Isso é uma grande, isso é uma grande verdade. Tanto que já tem uma especialidade nova que é a cardiometabologia. Está aí, começou a aparecer uma série de estudos de trabalho numa nova especialidade. Então, nunca esqueci isso. É controle glicêmico e diminuir a mortalidade cardiovascular. Nesse contexto, essas novas drogas de fato dão não só dão proteção cardiovascular. Bem, eu agradeço o convite e a apresentação do meu amigo Roberto Rocha, do Bete, agradeço vocês estarem conosco. Vamos encerrar o nosso webmitting e já deixando o convite para o próximo webmitting, sua CESP, que vocês estejam participando conosco. Até mais! E aí Obrigado.